Os turistas que visitavam um jardim japonês na Argentina foram pegos de surpresa pela queda de um galho gigantesco. Olha isso! Por pouco não aconteceu algo muito mais grave, né gente? O grupo teve que sair correndo depois de ter ouvido o barulho e entendido que o galho se desprendeu de uma árvore nesse famoso jardim em Buenos Aires. Por sorte, duas pessoas tiveram apenas ferimentos leves. É porque a árvore fez barulho, todo mundo entendeu que o galho ia ceder e cair e todo mundo correu. Agora, se tivesse uma pessoa mais idosa ali ou com dificuldade de locomoção, teria sido atingido e poderia ter se machucado feio.